Olá pessoal, meu nome é Gabriel Floriani. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que eu fiz sobre acordes. Sobre a disposição das notas no acorde nos formatos básicos. Nos três formatos de acordes maiores aqui. O Mi maior, o Lá maior e o Ré. No vídeo anterior eu foquei mais no Mi maior. Nesse vídeo eu vou pegar os outros acordes, o Lá e o Ré, para continuar o raciocínio de você desenvolver esse conhecimento de acordes no braço. E você não se limitar só a fazer os acordes dessa forma básica. E assim fazer outros acordes em outras regiões e tudo mais. Beleza pessoal, se você gostou do conteúdo do vídeo, por favor se inscreva no canal, curte o vídeo, que eu vou lançar um vídeo novo toda terça-feira a partir de agora. Então esse conteúdo vai continuar ainda por mais um tempo. e outras coisas também, outros assuntos, eu vou abordar também em outros vídeos. Tranquilo. Então pessoal, para começar, no vídeo anterior eu falei sobre o Mi. Eu foquei mais no Mi maior. E a disposição de tônica quinta, oitava, terça maior, quinta de novo e a oitava. E mais uma oitava acima aqui na corda Mizinha. Agora, vamos focar esse mesmo raciocínio no acorde de Lá Maior. O que vai acontecer no Lá Maior? No Lá Maior eu vou perder uma corda aqui, né? Eu não vou ter a corda mais grave aqui para tocar junto. Que, inclusive, essa nota, ela até está no acorde. Como ela não vai ser a tônica do acorde, a gente não vai focar nela. Porque esse acorde vai ser um acorde invertido. Também é um acorde possível. Não é uma nota errada nem nada. Não é esse o caso. Mas a questão é manter a tônica no baixo. Para não inverter o acorde. Porque desde já é outro tipo de acorde que você vai ter. Se você anotar, vai ser a mesma sequência das notas do acorde do Mi aqui. Só que ele vai ter uma corda para baixo e ele vai perder uma nota. Já que aqui a gente está tocando cinco cordas só, né? E não seis como no Mi Maior. Você vai perder uma nota do acorde aqui. Como é uma nota repetida, uma nota que já vai estar ali, não vai ter problema. Então aqui você vai ter, pulando o corda Mi, a sexta corda, você vai ter a nota Lá, que é a tônica. Daí aqui você vai ter a quinta, que no caso aqui é o Mi. Aí você vai ter de novo a oitava, né? O Lá de novo, a nota Lá. A terça maior, que é o Dó sustenido aqui. E aqui você vai ter o Mi, que é a quinta. Então você vai ter tônica, quinta, oitava, terça maior e quinta. Beleza, né? Esse vai ser o padrão desse formato. Que você vai poder arrastar ele para Si, Si bemol, Dó. Qualquer formato que você arrastar, você vai manter essa lógica. Lembrando que as notas vão mudar, né? O nome das notas vão mudar. Mas a formação do acorde, a estrutura do acorde vai ser a mesma. A relação entre as notas. Beleza, pessoal? A sexta corda, como eu falei, você vai evitar de tocar ela, mas ela ainda é uma nota do acorde. Se você tocar ela, você vai estar invertendo a tônica, o baixo, pela quinta nota, que aqui é o Mi. O Mi é a quinta. Pode ver. Então você vai ter. Inclusive em algumas músicas, tanto country quanto bossa nova, samba, uma variedade de estilos, você vai executar o baixo intercalando a tônica e a quinta. E você consegue fazer um movimento. Ou um country, né? Que vai ser essa relação. Você vai ter bem simples isso aqui, né? A tônica aqui e a quinta em cima. Beleza, pessoal? Pra você achar um outro acorde nesse formato do Lá maior, basta você pegar a nota tônica, né? Então se você tem um Lá aqui... Lembra da escala? Vamos lembrar de novo da escala. A escala de sete notas vai ser o Dó, Ré, Mi, Fá. O Mi pro Fá é um semitom, né? A nota direta. Sem pular um tom, sem pular nenhuma nota entre elas, né? E... O Sol, Lá, Si, Si, Dó também sem pular. Então você vai ter aqui, né? Dó, o Ré você pula. O Ré pro Mi você pula também uma nota aqui, né? Que é um intervalo de um tom. Aqui você vai ter o Mi e o Fá, um semitom. Aqui você vai ter o Fá pro Sol um tom inteiro também. Aqui você vai ter o Sol pro Lá um tom inteiro. Aqui o Lá pro Si mais um tom inteiro. E o Si pro Dó um semitom. Se você tem dúvidas com isso, eu fiz um outro vídeo também, anteriormente, explicando um pouco melhor essa relação. Agora, usando essa escala, pelo baixo aqui você consegue identificar qual acorde que você tá tocando. A corda aqui, no caso, o primeiro formato aqui é o Lá maior, porque a tônica tá no Lá, né? E se você arrastar ele, você vai ter... Como nota baixo aqui de referência, você vai ter outros acordes, né? No caso, o Si aqui na segunda casa. O Dó aqui. E assim por diante. Agora, indo pro próximo acorde, que é o Ré, vai ser a mesma coisa. O Ré maior ele vai ter aqui, ó. E se você reparar, ele vai ter de novo as mesmas notas da relação do acorde anterior. Só que com uma nota menos. Porque você vai perder uma corda aguda aqui, né? Você vai passar pra mais... Pra mais... Mais pra baixo. E você vai perder uma corda. Mas a relação vai ser a mesma. Quanto que você tinha aqui, né? Tônica, quinta, oitava, terça maior. E no Lá também, né? Tônica, quinta, oitava, terça maior. No Ré vai ser a mesma coisa. Tônica, quinta, oitava e a terça maior. Que no caso em Ré vai ser a própria nota Ré. Aqui é solta, né? A quinta vai ser o Lá. A oitava de novo, o Ré. E a terça maior, que é o Fá sustenido. Esse acorde aqui... Esse acorde, o formato dele é um pouco mais complicado pra você arrastar ele. Ele não fica tão ergonômico quanto os outros acordes, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um Mi maior aqui, usando esse mesmo formato. Eu tenho que fazer uma abertura grande aqui, né? No caso, o Fá. No caso, o Sol. E o Lá maior aqui. Esse formato também, ele lembra muito, se você for pegar, o formato do Dó. Que também não é um formato tão fácil de ficar transpondo assim. Mas as três primeiras cordas aqui, a relação é praticamente a mesma, né? Que você tem aqui, ó. O Dó maior aqui, ó. Se você pensar nessa relação, é igual. Né? O Dó maior tá aqui, ó, né? Se você pegar as três primeiras cordas do Dó maior. Tanto que se eu fizer o formato do Dó maior com a pestana, o que também não é um acorde muito simples de fazer. Mas que funciona também pra você arrastar. Tanto o Ré, quanto o Mi, Fá, Sol, Lá e assim por diante. Esse acorde, tocado só as três primeiras cordas, ele fica bem mais fácil, né? Beleza, pessoal? Seguinte. Qual que é a lógica de você usar, por exemplo, pegar um Mi maior e tocar ele nos outros formatos? Como que isso vai funcionar? O Mi maior no primeiro formato, ele é bem simples, né? Vamos pegar aqui. Tá, mas como que agora eu vou tocar esse Mi maior em outra região? Eu vou usar aquela lógica da tônica. A tônica vai estar, no caso aqui nesse formato, vai estar na corda Mi. Na própria corda Mi, obviamente, né? Então aqui na sexta corda. Se eu pegar o formato de Lá maior, eu vou ter que arrastar ele até chegar a tônica na nota Mi. Que vai ser aqui, ó. Lá, Si, Dó maior, Ré maior e Mi. A mesma relação harmônica que vai ter no acorde de Lá, eu vou ter aqui, nesse acorde de Lá, eu vou ter aqui no Mi maior. E o Mi maior tem essa vantagem de ter ainda o Mi solto aqui. Então eu posso tocar o Mi maior aqui e ainda tocar de brinde em um Misão aqui, mais grave. Ou até tocar o Mi solto aqui, ó. Fica outro tipo de sonoridade também. Agora, pra usar no outro formato, no formato do Ré, você tem o Ré aqui. Eu vou ter que arrastar esse formato um tom acima, né? Porque o Ré e o Mi, então eu vou fazer o Mi aqui. Usando essa lógica, o que eu poderia fazer aqui, ó, pra ampliar? Eu posso tanto tocar o Mi maior aqui, e fazer a Mi solta aqui também, ó, pra ampliar, ó. No caso, o corde de Mi é Mi sol sustenido si. Se eu colocar uma pestana aqui, ó, vai ficar um pouco mais complicado. Mas se eu usar uma pestana aqui, eu consigo colocar a nota si aqui na quinta corda. Então eu tenho... Eu tenho um acorde de Mi bem cheio aqui, né? Infelizmente ele só vai ser possível no acorde de Mi, né? Porque você vai ter essa corda solta pra ajudar. Se você for transpor ele pra outra nota, já não vai ser muito fácil. Vamos pegar outro acorde agora. Por exemplo, o sol. Pra eu tocar ele em cada acorde desse, como que funciona? Eu tenho o sol aqui, né? O sol, aquele formato básico aqui. Eu poderia fazer ele no formato do Mi maior, né? O Mi maior tá aqui, eu tenho o formato do Mi. É o mesmo sol. Você vê que ele muda um pouco, ó, a relação das notas no meio. A tônica continua no mesmo lugar e a nota mais aguda continua no mesmo lugar. O que eu mudo aqui é as notas no meio ali. Ainda são as mesmas notas, mas a disposição dela muda um pouco. Porque aqui eu tenho tônica, quinta, oitava, terça maior, quinta e oitava. Aqui eu vou ter tônica, terça maior, a quinta, a oitava de novo, a quinta e a oitava. É um pouquinho diferente, não muda quase muita coisa. Inclusive eu posso até tirar esse dedo aqui, ó. Esse dedo, o médio aqui, eu posso tirar ele e substituir essa nota Ré pela nota Si. Continua sendo um sol maior. Você não tem nenhum, aqui não é nenhuma inversão, nem nada. É o mesmo acorde. Só com as notas, a disposição das notas modificadas. O acorde de Lá maior, no formato, pra eu usar o Sol maior, ele já vai ficar um pouco mais complicado. Porque o Sol é a nota anterior do Lá. Então, pra eu tocar Sol maior, eu vou ter que ir lá numa região bem aguda. Mas é o jeito. Tenho o Lá maior aqui. Eu tenho o Si aqui na segunda casa. Eu tenho o Dó aqui na terceira. Eu tenho o Ré na quinta. Tenho o Mi na sétima. O Fá na oitava. O Sol aqui, ó. O Sol na décima. No violão já vai ficar um pouquinho complicado pra fazer. Se o teu violão for fechado, o formato clássico dele, não tiver o cutaway aqui, ele fica um pouco difícil de fazer aqui, ó. Mas na guitarra não tem tantos grandes problemas. Você tem o Sol maior aqui. No próximo formato, no Ré, ele vai ficar aqui, ó. Primeiro é o Ré maior, né. Daí aqui na segunda casa, a pestana aí, aqui tem que ir no Mi. Aqui no Fá e aqui o Sol. Beleza? Outra coisa que você pode fazer também, além desse um acorde em cada um dos três formatos, você tem uma outra possibilidade de você tocar uma oitava, né. No caso, o Mi, você tem o Mi aqui. Aí você tem o Mi aqui também, né. No formato do Ré maior. Você tem o Mi aqui no formato do Lá. E você tem um Mi aqui, ó. Uma oitava acima. O que vai acontecer aqui? Cada acorde desse que eu toquei mudou a nota mais aguda. No caso aqui, eu tenho a nota Mi. Eu tenho a própria tônica aqui na nota mais aguda. No formato do Ré, eu tenho a terça maior aqui, que é o Sol sostenido. No caso do Mi, no formato do Lá, eu tenho a nota Si. E fazendo uma oitava, eu volto pra nota... Aqui a nota Mi de novo. E eu posso continuar indo, né. Aqui, ó, na décima quarta, eu vou ter o formato do Ré aqui, com o A. Com a terça na nota mais aguda. E aqui eu teria o Mi aqui, ó. O problema é fazer a testana aqui. Aqui é difícil. E teria a quinta na nota mais aguda. Tranquilo, pessoal. Eu vou ficar por aqui nesse conteúdo. Em breve eu vou bolar mais uma continuação pra isso. Como você cria esse conhecimento no braço do instrumento com acordes. Pra você ampliar a tua sonoridade no teu instrumento. Pra você criar coisas. Desenvolver mais na guitarra. Beleza, pessoal? Se você gostou do conteúdo, de novo, eu falo. Por favor, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Curte que ajuda bastante. Beleza, pessoal? Até a próxima, então. Valeu, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho